Magistrados de Mato Grosso são capacitados em ativismo judicial, um tema atual que gera muitos questionamentos. O ativismo judicial ainda é bastante polêmico. O ativismo é exatamente esse processo de empoderamento de magistrados e tribunais para, por meio de decisões judiciais, sentenças, acórdãos, se implantar políticas que nem sempre estão claramente previstas na legislação. Usar ou não usar na rotina de trabalho. Esse impasse gera dúvidas e discussões. O fato é que esse fenômeno já está presente na vida dos magistrados, ou seja, alguns magistrados fazem interpretações da legislação que a gente poderia chamar de interpretações um pouco mais criativas e que produzem aí alguns resultados que geram uma interferência maior do poder judiciário na vida do cidadão comum. Isso já está presente. A discussão é a seguinte, mas isso é bom ou isso é ruim? O magistrado deveria se conter na sua decisão para ficar nos estritos termos da lei ou de fato é bom para a sociedade essa interpretação mais criativa que produz resultados que a princípio não estão pensados? E aí as opiniões se dividem. Essa linha tênue entre o ativismo judicial e a forma tradicional usada pelo poder judiciário está sendo discutida em dois dias de curso prático, onde serão tratados também o conceito, as perspectivas históricas, os gêneros, o cenário brasileiro para o surgimento do ativismo, o ativismo judicial e o Supremo Tribunal Federal. Isso é de extrema importância, principalmente nos dias de hoje, porque o judiciário hoje ele é mais do que um mero decisor. O judiciário hoje está sendo chamado a intervir tanto nas funções executivas quanto nas funções legislativas e justamente por ausência muitas vezes de normas específicas acerca de determinado tema, nós temos que criar essa norma para o caso concreto.